A gente começou num vídeo aqui de utilidade pública que eu tenho certeza que vou te ajudar e já te peço, compartilhe com seus contatos pra que mais pessoas fiquem sabendo como recuperar rapidamente o Pix feito por engano ou por fraude ou se você foi vítima de golpe. Nesse vídeo eu quero te explicar métodos rápidos e práticos pra tentar amenizar o seu desespero. Quem nunca fez um Pix por engano? Pois é, nós já estamos aí com 3, 4 anos de Pix rodando no Brasil e tem muita gente que infelizmente cai no engano de fazer um Pix equivocado. E pior, tem muita gente caindo em golpe, em fraude, passando por fraude, sendo vítima de fraude. Então nesse vídeo eu quero explicar como você tem que fazer pra recuperar esse Pix e não cair e nem ficar no prejuízo, tá certo? Então compartilha com seus contatos que vai ajudar muita gente, eu quero te ajudar e você me ajuda assim a alcançar mais pessoas. Vamos lá gente, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é confirmar, conferir o destinatário do Pix quantas vezes forem necessárias antes de autorizar e concluir a operação de transferência, tá? Olha uma vez, olha duas vezes, se for o caso confirma, espera, primeiro confirma ali o destinatário pra depois concluir a operação, a transação do Pix. Muito cuidado com os detalhes, muito cuidado com os detalhes. Às vezes é um nome parecido e você não sabe, você não entendeu direito ali o nome pra quem tá sendo o pagamento, pra quem tá indo o Pix. Às vezes a gente confunde ali o nome da empresa, o nome da pessoa que vai receber. Então não é demais dizer que cautela nunca é demais, então reveja os dados de quem está recebendo o Pix. Isso aqui é a dica básica, tá? Eu vou mais a fundo ainda nesse vídeo, fica aí que você vai entender como agir. Inclusive eu quero dizer aqui nesse vídeo um mecanismo desenvolvido pelos bancos que pouca gente sabe, tá? Que você pode acionar esse mecanismo e o banco é obrigado a tomar medidas urgente, rápidas, pra recuperar o teu Pix antes que quem receba ou saque esse Pix, gaste esse Pix, use esse Pix, dê fim nesse Pix, tá? A primeira coisa é isso. Se você for vítima de fraude ou cair num golpe, como eu tenho já dito aqui, vídeos recentes no canal, num golpe da indenização da Serasa. Muita gente acreditando, por conta de anúncios que estão divulgados por golpistas, bandidos, muita gente acreditando que a Serasa está pagando uma indenização e a pessoa pra receber essa indenização tem que pagar ali 60 reais, 70 e poucos reais. É golpe. Isso é golpe. Não é verdade. Infelizmente, as plataformas digitais, grandes plataformas, Facebook, Google, a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, infelizmente elas não se preocupam tanto porque elas estão ganhando com esses anúncios. Elas também ganham. E pior, nós ainda não temos uma regulação dessas mídias no Brasil. Infelizmente, o Congresso Nacional está numa discussão interminável. Enquanto isso, a gente está sob risco, sob ataque dos golpistas. Mas enquanto o Congresso Nacional discute e não resolve uma regulação, uma legislação que regule essas mídias, a gente vai ficando sujeitos a esses ataques, a esses golpistas, infelizmente. Então, denuncie pra plataforma, você viu o anúncio golpista ali, eu fui vítima do anúncio golpista, denuncie pra plataforma e, mais do que isso, faça boletim de ocorrência. Faça um boletim de ocorrência pra que as delegacias de crimes virtuais, das delegacias que atuam no ambiente digital, possam atuar também, possam cair em cima e verificar, agir, investigar, instaurar investigações pra coibir esse tipo de golpe. Tem muita gente caindo. Deixa eu aproveitar e dizer aqui nesse vídeo. Não, nem Serasa, nem Facebook, nem Caixa Econômica, nem TikTok ainda não estão pagando indenizações de condenações judiciais por conta de vazamento de dados. Ainda não. Tem processo? Tem os processos. Mas os processos estão rolando ainda e não existe uma definição quanto a pagamento. Infelizmente, tem muita gente caindo em golpes porque os bandidos golpistas estão se valendo dessa informação dizendo que o governo tá pagando aí indenizações, usando imagens de figuras públicas criadas por inteligência artificial. Tem vídeo aqui que eu mostro, uma advogada teve a voz dela simulada por inteligência artificial e os golpistas estão usando isso pra aplicar golpes. Não era advogada. E a gente vai ver muito isso ainda, infelizmente, e a gente, vou repetir, não temos uma regulação das mídias, precisamos, gente, precisamos pra garantir mais segurança, pra que elas possam se responsabilizar e iniciar procedimentos mais duros contra esses golpistas. Os grandes países já estão estudando e aplicando regulação de mídia. Europa. Então vamos ampliar a nossa consciência e saber que nós estamos em risco. Os nossos dados estão por aí. Quem é que paga essa conta? Quem é que paga o vazamento dos nossos dados? Os golpes. Essas grandes empresas devem adotar o máximo de segurança, de medida de segurança possível. E elas só vão adotar quando elas se tirem no bolso. Porque enquanto elas estiverem só lucrando, elas não vão fazer nada. Muito pelo contrário, né? Elas vão patrocinar pra que legisladores, pra que congressistas, deputados, outras mídias influenciadores digam contra as PLs, projetos de lei, pra se beneficiarem. Não se enganem, gente. Não se deixem enganar. Nós precisamos de regulação, sim, desde que seja algo constitucional, discutido por todas as partes do Congresso Nacional, mas precisamos, sim, porque as pessoas estão sofrendo golpes e fraudes, através de anúncios, entre outros recursos utilizados por esses golpistas, através dessas mídias, grandes mídias, e eles só lucram e não tem um retorno, não tem um cuidado, não tem uma segurança adequada pra quem usa e pra quem está em risco, como somos nós, todos os cidadãos que usam dessas plataformas, tá? Então, não. A Serasa não está pagando indenização, Facebook não está pagando indenização, governo, Caixa Econômica, não tem isso ainda. Tem processos. Tô acompanhando. Quando tiver novidade, vou trazer aqui. Por enquanto, não tem nada concreto quanto ao pagamento de indenização por vazamento de dados. Houve o vazamento? Claro que houve. Isso é óbvio. Mais do que óbvio. Tá cheio de... Os nossos dados estão por aí, por todas as partes, mas é preciso ainda guardar uma conclusão judicial de como será esse pagamento de indenização. Ao contrário disso, é golpe. É golpe. Tem muita gente caindo e você tem que fazer um boletim de ocorrência. E eu estava dizendo aqui que caso você não tenha caído um golpe, ou você tenha caído um golpe feito o Pix, ou fez o Pix por engano, não é necessariamente um golpe, você pode acionar. Aqui está a chave, o assunto principal desse vídeo aqui, a dica principal, melhor dizendo, desse vídeo. Você pode acionar o MED, o Mecanismo Especial de Devolução. Ah, como que eu aciono o MED, o Mecanismo Especial de Devolução? Vai na plataforma ali do teu banco, na área de Pix. Tem que ter ali o acesso ao MED ao pedido de devolução e estorno do Pix. Cada banco dá um nome, mas tem que ter à disposição essa ferramenta pra você. Você aciona o banco, o seu banco, aciona o banco recebedor e ali eles começam uma tratativa pra tentar restabelecer e devolver o teu Pix. O MED, ele alcança até 80 dias, mas quanto antes você fizer a reclamação, o apontamento e acionar o Mecanismo, melhor. Tá melhor. Então, identificou que caiu num golpe ou identificou que fez um Pix por engano, entre em contato imediatamente com o seu banco, tá? Pra que haja ali já o acionamento do MED para o estorno desse Pix feito por engano ou por conta de golpe e fraude, tá? Então, vamos ficar atentos quanto a isso. Esses são, então, os mecanismos aí, as dicas que eu tinha pra te dar pra você não ficar no prejuízo e recuperar o Pix que você fez por engano ou se foi vítima, infelizmente foi vítima de algum golpe ou de alguma fraude. Quando você identificar fraude ali, coisa que você tem que fazer, boletim de ocorrência também não pode deixar de fazer pra que a polícia atue e investigue. Quanto mais boletim de ocorrência são abertos, mais isso fortalece a necessidade da polícia investigar. Pra ficar claro pra polícia que ela precisa investigar e entender o que tá acontecendo. Eu tenho recomendado, inclusive, quanto aos golpes, aos anúncios fraudulentos, além de reclamar na plataforma, na grande plataforma, na grande Big Tech, na plataforma da Big Tech ali no Facebook, Google, YouTube, Instagram, TikTok, no X, o antigo Twitter, além de reclamar na plataforma, eu recomendo também que você faça o boletim de ocorrência, obviamente, e também se for necessário, se você puder e tiver condições, tiver ali uma habilidade, fazer também uma denúncia para o Ministério Público. Para o Ministério Público. É importante a gente acionar o máximo de autoridades, de instituições, de investigação, de atuação possível, pra fortalecer a investigação e a gente conseguir coibir esses abusos e esses absurdos. E aqui eu tô tratando exatamente quanto, especificamente, quanto a fraude e golpe, tá? Porque se foi feito por engano, aí as medidas são outras, não necessariamente você precisa fazer um boletim de ocorrência. Você faz a reclamação com o banco, o banco vai tentar medidas, vai tomar iniciativas ali pra fazer o resgate desse valor, desse pico que você fez por engano, e aí sim, se a pessoa que receber ficar com o valor, aí a gente vai estudar ali uma apropriação em débito, coisa parecida, e aí sim você vai ter que fazer, então, um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, denúncia no Ministério Público, reclamação no Ministério Público, aí você precisa atuar assim quando for, além do MED, né? Você precisa atuar assim quando for, quando se tratar de golpe ou fraude. Caso contrário, só uma reclamação no banco. Talvez ali acionar o PROCON, ou reclame aqui, mas primeiro no banco, aciona o MED, e aí o banco vai tentar, administrativamente, recuperar esse valor junto ao outro banco, perante o outro banco do recebedor. Tudo bem? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Não esquece, deixe seu like, pra assim a gente alcançar mais pessoas, é assim que o algoritmo entende que o vídeo é relevante e entrega pra mais pessoas, mais pessoas saberão como agir, me ajude a alcançar essas pessoas. Compartilhe com seus contatos no WhatsApp, no Facebook, onde você puder compartilhar, pra que mais pessoas fiquem sabendo como agir, caso isso aconteça com essa pessoa, com essas pessoas, tá? Se inscreva no canal e ative todas as notificações pra não perder nada que eu publique por aqui, porque aqui o meu compromisso é com o seu direito, você acompanha o meu canal e não perde nenhum conteúdo, tô aqui, semanalmente, publicando muito conteúdo sobre o seu direito de maneira fácil e simplificada, vai valer a pena acompanhar o meu canal. Se ficou alguma dúvida quanto a esses temas, você tem alguma experiência pra compartilhar, deixa aqui nos comentários. Eu quero te convidar a comentar pelo valeu demais, é isso mesmo, deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta, que eu quero te responder com prioridade. Valeu demais, esse coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, é só descer a tela aí que você vai ver, você toca nele, faz uma contribuição com o canal de 2, 5, 10 reais, como você puder e quiser, o YouTube vai destacar o seu comentário, vai me mandar notificação específica e eu vou te responder com prioridade, porque você está contribuindo com o canal. Gente, não consigo responder, todo mundo que comenta aqui no canal, infelizmente, não vivo do canal, sou advogado, não sou youtuber e quando você comenta pelo valeu demais, eu recebo essa notificação e te priorizo e com certeza te dou a devida atenção, já te agradecendo, agradecendo a você que comenta pelo valeu demais e a todo mundo que apoia o meu canal, muito obrigado, seguimos firmes, juntos, descomplicando e facilitando a compreensão dos direitos. Além disso, eu quero te convidar, patrocinar e apoiar o meu canal e ter prioridade nas respostas e até mesmo a consultoria comigo. Como? Se tornando membro ou apoiador do meu canal. Toque em seja membro aqui embaixo, você vai ver aí as categorias, veja o que é mais conveniente para você, se for possível, obviamente, apoie o meu canal, fortaleça o meu trabalho aqui no YouTube, descomplicando e facilitando a vida das pessoas através do conhecimento jurídico, você me apoia, eu te agradeço e assim você fortalece o meu trabalho e tem prioridade aqui, quando você comenta, manda uma mensagem, eu vou te responder com prioridade porque o YouTube vai me notificar através de uma notificação específica só para membros eu vou te responder, obviamente, com prioridade porque você está apoiando o meu canal. Aqui, mais uma vez, gratidão a todos os membros apoiadores do meu canal, nossa comunidade só cresce, eu só tenho a agradecer a vocês por todo o apoio, por fortalecer o meu trabalho aqui, vocês me ajudam a ajudar outras pessoas, podem ter certeza que vocês têm parte também em todo o trabalho que eu faço aqui no YouTube, vou deixar esse vídeo aqui para você entender um pouco mais sobre pique, sobre fraude, assista, vai valer a pena, eu te espero no próximo vídeo, não sai desse vídeo e não deixa o seu like, muito obrigado por assistir até aqui, até mais!